Olá, neste vídeo conheceremos a tela Contas a Pagar Detalhadas por Despesa do ERP MaxiProd. Conheceremos também qual a diferença desta tela para a tela Contas a Pagar. Resumidamente, a tela Contas a Pagar Detalhadas por Despesa permite ao usuário realizar uma análise aprofundada dos destinos destas contas a pagar, informando os tipos de despesas e quais pagamentos foram realizados ou não. Vejamos em tela. Para acessá-la, vamos em Financeiro, Contas a Pagar Detalhadas por Despesa. Nesta tela, então, temos uma grade com algumas colunas e filtros. Na grade, temos Vencimento, a Descrição do Contas a Pagar, Conta de Destino, Centro de Custos, o valor da empresa na qual está vinculada este título. Então, vejamos. Todos estes títulos em tela, identificamos que são compras de matérias-primas, pois a coluna Conta de Destino apresenta esta informação e podemos reparar que algumas destas contas a pagar estão vinculadas a determinados centros de custos da empresa. Também podemos filtrar informações pelos filtros aqui apresentados, olhar mais algumas colunas clicando com o botão direito e gerar relatórios desta tela. Em comparação com a tela de Contas a Pagar acessada por Financeiro Contas a Pagar, repare que esta tela é uma tela mais enxuta. Ela não apresenta informação de conta de destino nem informação de centros de custos, fazendo com que a tela, detalhadas por despesa, tenha, por padrão, uma informação mais minuciosa daquele título. Nesta tela não conseguimos executar ações de pagar, de desfazer um pagamento, de compensar com adiantamento. Já a tela de Contas a Pagar, temos todas as ações possíveis dentro de um título a pagar. Neste vídeo, então, quis apresentar a tela Contas a Pagar detalhadas por despesa e como ela pode ajudar você na sua empresa. Se você ficou com alguma dúvida ou quer conversar conosco, fique à vontade, o nosso time está à disposição para te ajudar. Muito obrigado.